Epa! Será que é um álbum? São poucos pacotes? Três, quatro, sete, dezoito! Olá pessoal! Eu sou a Moura Figurinheiro. E hoje nós daremos início a nova aventura. Essa é a capa do álbum. É um álbum bem bonito. Olha o final dele. Esse é o T-Rex no final. O T-Rex no final. Bem bonito mesmo. Um álbum muito bacana. E aí dentro dele vem também aqui um poster também que nós vamos mostrar depois. Ele é aberto. Bem legal esse poster aqui. Ele vem bem no meio do álbum. Tá, então o Samucan vai começar mostrando, né Samucan? É... Figurinha! Será que a gente já vai tirar ela aqui? Tô na moral! Junto com o álbum a gente comprou vinte pacotinhos. Mas... Vamos ver, né? Tomara que sim. Então aqui a primeira... A primeira figurinha desbloqueia para obter acesso. Então se a gente não tirar a primeira figurinha será que a gente não vai ter acesso ao restante do álbum? Brincadeira tem hora! A gente não vai poder falar nenhuma! Você tá inventando! Caraca! Nós precisamos tirar essa primeira! Bem louco! Então aqui já começa a contar um pouco da história, né? Onde eles estavam. E nem conta que... A Layne está vivendo com o Owen e a Claire das montanhas. E aí eles ficaram em isolamento lá durante todo esse tempo. Aqui está uma figurinha grossal. Para alçar a Lua. Para alçar a Lua. O Velocator... Né? Conhecer a Lua. Blue! Que é a Blue. Que no filme ela acaba tendo uma filhotinha. Que chama? Beta! Beta! Aqui... Chihé! O famosíssimo! Inigualado! Chihé! Sopa de macaco! Sopa! Sopa de macaco! Nem que ele começa a ficar solto no filme. Nem então ele começa a atacar cidades. Atacar drive-thru. Então ele... Já pensou ter um T-rex na nossa cidade solto por aí? Já olhou para alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? Meu Deus! Então tem aqui ó... A Luta do Ano. Alossauro versus o Carmo. Essa luta foi épica. Não foi? Foi! Foi demais! Atroce rápido! O atroce rápido. Esse é interessante né? Hum... Nós até pesquisamos porque nós achamos que esse dinossauro ele não havia existido de verdade. Que ele era só do filme. Mas não, na verdade ele existiu né? É! Ele existiu de verdade. Aqui a Beta. O preferido da minha mãe. Esse é o meu preferido. Que é o Dilophosaurus. E o Dilophosaurus. E o Dilophosaurus também está na capa aqui. Do álbum. Esses são meus três preferidos. Então, esses são os três preferidos do Samuel. Meu preferido é o Dilophosaurus. Eu também. E é esse daqui. E ele é sempre o que mata o vilão no filme. O Gigantossauro. Essa é a parte que eles atacam. Aqui a Blue procurando o Beta. Ó. Bem bonito mesmo. A fruta final. Isso aqui ó. Não tem figurinha difícil. Será? Será que não tem? Porque se faltar a gente pode entrar na colinha. Mas aí não tem graça. O legal é a gente sair correndo atrás. Suar a camisa. Vá sair de banco em banco em busca de figurinhas. Pacote. Pacote de figurinhas. Pacote de figurinhas. Então tá. Então vamos começar a abrir agora os pacotes. Para ver o que que vem. Uhum. Pode. Com certeza. Pode abrir. Já começamos pela... Caraca. Ah que legal. Já veio. Já veio bem montada aqui. Olha. Eu já consegui uma imagem completa. Nossa que linda a figura. Muito bonita mesmo hein. Pacotinho da sorte. Que legal. E essa imagem aqui muito bonita. Vamos tirar mais daqui. Você lembra? Olha. Só veio coisa rapelona mesmo. É o telecinossauro que veio completo aqui ó. Olha esse pacotinho meu. Nossa. Que linda essa daqui. Veio duas brilhantes por metro minossauro. É a Blue né. Olha que linda. Nossa. As imagens muito muito bonitas mesmo. Muito. Top. Muito top. Essas figurinhas. Eu estou gostando. Qual que é essa daqui ó. 93 e 94. Olha. Mais uma brilhante. Meu Deus. Nossa. Nossa. Outra da Blue. Bem bonita hein. Essa aqui. Que legal. Isso aqui. Sabe o que é isso aqui? Isso daqui ó. É a pele do dinossauro ó. Olha. A pele de undino. Que legal. Muito boas as figurinhas hein. Eu não sei qual lugar é. Vira a página. Vira a página. Vira a página. Vira a página. É desse carinho aí. Não acredito. É desse carinho aí. É desse carinho aqui. É desse carinho aqui. É do carinho. Aqui é a Macy com a. A outra foto seguinte. Olha que eu estou falando. Da Macy com o doutor Rú. Essas daqui. Um aqui é um lugar de um lugar de um lugar. E um lugar de um lugar de um lugar. As imagens são imagens muito bonitas mesmo. Algumas. Muito nítidas. Eu faço todas. Ah achei! Ah essa aqui é a parte que está destruindo o avião ó. A luta final. da luta final mais uma parte do mapa aqui que eu acho que é junto com essa e eu acho que ele é bem repetido será que você está vendo repetido aí? bem repetido ah, verdade dessa aqui veio olha que sorte gente, deu que nem um pacotinho veio já ela inteira e no outro pacotinho só veio uma que sorte essa daqui é mais ou menos mais ou menos olha, essa daqui é lá onde o Flávio faz o comércio clandestino dos dinossauros na Ilha de Palta mais uma do mapa que é mais pequenininho aqui é lá da escavação do doutorado tem um adesivo tem um adesivo gente, a primeira ainda não veio e agora? se não vier a primeira a gente não vai estar liberado bem lembrado bem lembrado eu não ouvi o que eu ouvi, eu vi ó, o brilho, o brilho bem brilhante vou ajudar você vamos ver porque nós precisamos da primeira a primeira é para desbloquear o álbum três brilhantes a primeira é para desbloquear o álbum ai meu deus até agora a gente não vai poder não achamos a número um ainda se a gente achar um vai ser a chance o próximo vídeo ó, olha aquelas aquela figurinha de uma das partes que nós todos os dias o carnaval duas partes demais é, mais uma repetida aqui, ó e o brilhante caraca, olha esse aqui o gafanhoto gigante da Beyoncé essa não é repetida essa não é repetida essa é diferente gente, olha aqui o que você acha que é essa espelagem aqui é, eu já sei que que não é ai caraca tá com muita sorte Samuel, olha isso aqui, ó essa daqui daquela cela também que tem vários dinossauros mais uma repetida mais uma poxa olha esse aqui que imagem linda uma parte do T-Rex essa parte aí mãe eu tirei a parte de cima será? eu deixei aqui, aqui aqui, aqui monta aqui mamãe tirou a parte de baixo e tirou a parte de cima e aí aqui quando quatro rato dele entra na casa atrás da Claire nessa é a Claire e um um choque como que chama? é o motossauro motossauro duas partes do mapa e a minha vacuna e mais uma parte do mapa aqui e mais essa aqui e aqui favor o meu favorito eu tirei a rato eu tirei a rato bem bonita adorei coisa mais linda então pessoal por hoje é só nós vamos organizar aqui ver o que que nós o que que veio e o que que não veio a número um que é a que a gente mais queria não veio nessa eu não preciso nós precisamos dela para liberar aqui o nosso nosso acesso então nós vamos sair pela cidade todas as bancas da cidade né vamos comprar todos os papatinhos que a gente encontrar o nosso caminho para que a gente possa completar esse álbum aqui nessa buca é tá animado? tá gostando? tô ficou feliz com o que veio? sim então tá bom então tchau pessoal tchau até o próximo vídeo tchau